Que Deus abençoe, queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia primeiro de julho de dois mil e vinte e quatro. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe mais um mês que nós estamos começando e eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas bênçãos pra sua vida, pra sua casa, pro seu lar, através da oração. A oração que move as mãos de Deus será feita em favor da sua vida. Lembre-se, o dia ainda não acabou, Deus ele tem algo muito grande preparado pra fazer na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Nós estamos em oração em favor da sua vida e em favor da sua família. Quando nós nos unimos em oração, você já sabe meu irmão, que o milagre ele acontece na mesma hora. Independente do que você vem enfrentando, vem passando, lembre-se, tem alguém orando por você. Posso te adotar como meu filho na fé? Posso mesmo? Então se inscreve no canal agora mesmo, já envia os teus amigos, aos teus conhecidos, para o maior número de pessoas que você possa enviar. Envie agora mesmo, porque eu tenho certeza que a mão de Deus já vai entrar em ação e vai trazer o milagre pra cada um, que neste momento vai entrar, ei meu filho, na presença de Deus, através de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você daí, eu daqui, juntos neste momento, vamos falar com Deus. Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Já enviou seus amigos? Já se inscreveu? Ainda não? Então escreva agora mesmo. Vamos lá, meu irmão, todo mundo deixando o seu joinha. Se esse conteúdo desta oração está sendo bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de mais alguém. Vamos lá, todo mundo compartilhando, porque o propósito agora é chegar a duzentos mil inscritos, falta pouco. Através da sua ajuda, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, tá ok? Deus abençoe a vida de cada um que todos os dias está aqui conosco. Deus abençoe esse mês de julho, na sua vida vai ser prosperidade, livramento e conquista. Deus vai te visitar aonde você estiver e vai entregar o grande milagre para a sua vida. Vamos falar com Deus através da oração. maravilhoso e eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez me colocando na tua presença, ó Deus, para clamar com milhares e milhares de vidas, meu pai, que estão desesperadas, deprimidas, oprimidas, meu pai, meu Deus, vivendo dentro de um calabouço, ó meu Deus, a resposta que esta mulher precisa é somente o Senhor que pode dar, meu Deus, a cura que este homem precisa, meu pai, é somente o Senhor que pode trazer, então traga, meu Deus, agora para a vida de cada um que está clamando, meu pai, meu Deus, que está suplicando e é de coração aberto, meu pai, é meu Deus, como diz a tua palavra, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, o Senhor fará, meu pai, é as tuas maravilhas acontecer da noite para o dia, faz, meu pai, é na vida de cada um que está clamando, na vida de cada um que está suplicando, na vida de cada um, meu pai, é que está na fé, meu pai, é acreditando no milagre, é das mãos do Senhor, que coisa linda, meu pai, é contemplar a fé, ó Deus de poder, a fé sem as obras, ela é morta e eu tenho certeza que neste momento, através da fé, meu pai, é, os teus servos já estão recebendo o milagre das suas mãos, honra, meu pai, é, pelo toque das tuas mãos, Senhor, o Senhor faz o que o homem não fez, meu Deus, é lindo, meu pai, é contemplar, Senhor, o teu povo orando, é lindo, contemplar o teu povo clamando, é lindo, meu pai, é, ver o teu povo na fé e na perseverança, meu pai, é, meu Deus, traz uma resposta, Senhor, traz a cura, meu pai, é, traz a transformação, meu Deus, para a vida dos teus servos, que estão na fé perseverando, vai acontecer milagres extraordinário, através da oração, ó, venha, meu Deus, agora, cicatrizar as feridas existentes, meu pai, é, no coração desta mulher, no corpo deste homem, meu pai, é, meu Deus, quantas pessoas, meu pai, é, que estão sofrendo, meu pai, é, sendo caluniado, Senhor, quantas pessoas, meu pai, é, meu Deus, que estão nas garras do inimigo, meu pai, é, meu Deus, como diz a tua palavra, é, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é, mas o Senhor veio para trazer vida, é, e vida com abundância, é, e eu creio, meu pai, é, que o Senhor dará vida para aquele que não tem, é, eu creio que o Senhor dará uma resposta do céu, meu pai, é, para a vida deste povo, este povo que se chama pelo teu nome, é, está se humilhando, está orando, está clamando, meu pai, é, meu Deus, faz um milagre, é, acontecer da noite para o dia, é, faz, meu pai, é, na vida de cada um, Senhor, que está na fé clamando, que está na fé suplicando, que está na fé perseverando, meu pai, é, meu Deus, é uma batalha travada, é, é uma peleja, meu pai, é, meu Deus, não deixa, Senhor, o inimigo, meu pai, é, vencer, Senhor, esta guerra, é, esta guerra já é vencida, meu pai, é, pelo poder do teu sangue, é, eu creio, meu pai, é, que agora, neste momento, ó, tão especial de oração, ó, o Senhor já está, meu pai, é, trabalhando, meu Deus, na vida daquele que clama, é, trabalhando, meu Deus, na vida daquele que pede, trabalhando, meu Deus, na vida daqueles que invoca, meu pai, é, o Senhor, enquanto está perto, ó, meu Deus, tira a Senhor, esta dor do peito desta pessoa, é, tira, meu pai, é, meu Deus, esta angústia, é, esta solidão, meu pai, é, meu Deus, o Senhor acalma a tempestade, é, é o Senhor que faz, é, é o Senhor que livra, é, é o Senhor que opera, meu pai, é, é o Senhor que prospera, prospera nesta casa, é, prospera neste lar, meu pai, é, prospera, meu Deus, na vida, é, de cada um que está orando, prospera, meu pai, é, na vida desta mulher, na vida deste homem, Senhor, na vida dos ouvintes, desta oração, Senhor, prospera na vida, é, daqueles que estão, Senhor, no vale das aflições, meu Deus, é vidas que estão chorando, é vidas que estão orando, é vidas que estão, meu pai, é, em lamentações neste momento, Senhor, ó, meu pai, é, chorando pela perda, pelo, ó, meu pai, é, estão derramando lágrimas, e mais lágrimas, Senhor, porque agora sabe, meu pai, é, meu Deus, que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, ó, meu Deus, nós clamamos, ao Deus que fez, os céus e a terra, para, ó, meu pai, é, para a glória do teu nome, é, é o teu nome que será glorificado, é o teu nome que será exaltado, é o teu nome, Senhor, que será neste momento, meu pai, é, exaltado, e é por isso que aqui estamos, nos colocando na tua presença, meu pai, é, é por isso que aqui estamos, neste momento, meu pai, é, tão especial, clamando, suplicando, meu pai, é, que haja milagres, que haja, meu pai, é, uma transformação muito linda, é, é, na vida dos teus servos, na vida das tuas servas, meu pai, é, meu Deus, que coisa linda, é, é ver o teu povo na fé, é, é ver o teu povo, meu pai, é, suplicando neste momento, clamando neste momento, meu pai, é, meu Deus, hein, venha, meu pai, é, colocar a tua benção, venha, meu Deus, colocar o teu grande milagre, meu pai, é, na vida daquele que clama, é, na vida daquele que pede, meu pai, é, na vida daqueles que estão invocando, meu pai, é, cheio de fé, neste momento, meu pai, é, estão pedindo, Senhor, não deixa, meu pai, é, o inimigo, Senhor, das nossas almas, meu pai, é, permanecer oprimindo, ó, a mente desta pessoa, é, não deixa, meu pai, é, o inimigo, Senhor, das nossas almas, vencer esta batalha, é, esta batalha será vencida, é, através da oração, ó, é a oração, meu pai, é, que nós estamos fazendo, é um clamor, meu pai, é, meu Deus, o Senhor faz, é, o milagre acontecer agora, é, cura, meu pai, é, esta pessoa que carrega uma alergia no corpo, que carrega uma enfermidade, meu pai, é, é incurável pelos homens, mas é curado por ti, é, cura mesmo, Senhor, cura, meu pai, é, meu Deus, esta pessoa precisa testemunhar que foi, é, agraciada pelo milagre, é, é o milagre que não se explica, é, é o milagre, meu pai, é, faz a diferença, meu pai, é, meu Deus, em todos os requisitos da casa desta pessoa, é, no lar desta pessoa, meu pai, é, meu Deus, que vivia, é, uma vida atormentada, é, uma vida atribulada, é, uma vida, meu pai, é, que ela não deseja para ninguém, é, mas agora, neste momento de oração, ó, nós estamos aqui, é, ó Deus de poder, ó Deus de graça, ó Deus de maravilha, ó Deus que socorre, é, alma do aflito, alma do desesperado, alma do necessitado, socorre mesmo, Senhor, trabalha mesmo, Senhor, faz, meu Deus, agora, é, em prol da vida de cada um, ó Deus, em prol da vida, meu pai, é, desta mulher que clama, é, em prol da vida deste homem que clama, é, clamas a mim, é, e responder-te, é, é, anunciar-te, é, é, coisas grandes e firmes que ainda não sabes, Deus que cuida do teu povo, ó Deus que cuida, cuida dos órfãos e das viúvas e dos menos necessitados, meu pai, é, o Senhor cuida, Senhor, dos órfãos e das viúvas, daquelas pessoas, meu pai, é, que estão abandonados pela família, é, abandonado por um amigo, abandonado, Senhor, em uma situação delicada, é, ó meu Deus, eu creio, que através da oração, ó, eu creio, que através do clamor, eu creio, meu pai, é, que através da intercessão, Senhor, o Senhor dará vitória, é, o Senhor dará, meu pai, é, os seus milagres, Senhor, é para a vida deste povo, esse povo que clama, é, esse povo que pede, meu pai, é, esse povo que busca, é, a tua face enquanto se pode achar, ó, papai, é, é uma peleja, meu pai, que não tem fim, é, é uma guerra que não tem fim, é, é um desafio grande, meu pai, é, meu Deus, este homem enfrenta, esta mulher enfrenta, a família enfrenta, meu pai, é, meu Deus, tudo, e todos, meu pai, é, a família está enfrentando, meu Deus, a pior luta, é, da história da sua vida, é, e agora, nesta oração, ó, nós estamos crendo na resposta, é, vai respondendo, meu pai, é, a vida de cada um, Senhor, abençoa mesmo agora, meu pai, é, ó, meu Deus, é bênçãos e mais bênçãos, que o Senhor já está reservando, meu pai, é, aos teus servos que clamam, aos teus servos que buscam, aos teus servos, meu pai, é, que estão na fé, Senhor, já entendeu, meu pai, é, que para receber libertação, ó, se faz necessário, ó, a oração, ó, é a oração, Senhor, é, é a oração, meu pai, é, meu Deus, que joga, meu pai, é, o inimigo por terra, é, meu Deus, os levantes de Satanás, contra a vida desta pessoa, é, é agora, através da oração, ó, é agora, através do clamor, é, agora, através da súplica, ó, é, ó, Deus, ó, Deus poderoso, concede, meu pai, é, esta grande bênção, concede, meu pai, é, esse grande milagre, é, concede, meu pai, é, para a vida daquele que clama, é, para a vida daquele que pede, é, para a vida daqueles que estão invocando, meu pai, é, o teu santo nome, na beleza da tua santidade, é, meu Deus, o Senhor, faz, é, as maravilhas acontecer, é, da noite para o dia, é, o Senhor, faz, meu pai, é, meu Deus, conceda, Senhor, confirma, meu pai, é, meu Deus, neste momento tão especial de oração, ó, venha confirmar, meu pai, é, o toque das tuas mãos, Senhor, venha, meu Deus, agora, é, arrancar o câncer, arrancar a AIDS, meu pai, é, arrancar, Senhor, as doenças que foram colocadas no corpo desta pessoa, é, nós te repreendemos, espírito da doença, é, espírito do mal, ó, nós te repreendemos, espíritos malignos, nós te repreendemos agora, é, agora, meu pai, é, que eu já estou vendo pelos olhos da fé, entrega o livramento para a vida de cada um, ó, entrega, meu pai, é, o livramento para esta família, é, para este homem, é, para esta mulher que ora, Senhor, meu Deus, ela chora na tua presença, é, ela implora, meu pai, é, por um milagre, Senhor, ó, Deus, milagre, Senhor, é, somente as tuas mãos que pode fazer, é, meu Deus, é, meu Deus, na vida deste homem, é, na vida desta mulher, meu pai, é, meu Deus, conceda a tua bênção, conceda o teu milagre, meu pai, é, joga o inimigo por terra, Senhor, pelo toque das mãos do Senhor, ó, meu pai, é, venha pelejar por cada um que clama, é, venha pelejar por cada um que invoca, meu pai, é, venha pelejar, Senhor, venha, meu Deus, agora, é, trabalhar de uma forma especial, Senhor, por intermédio do clamor, é o clamor, meu pai, é, que é atendido pelo Senhor, é o clamor que é ouvido pelo Senhor, é o clamor, meu pai, é, que nós estamos apresentando ao Senhor, neste momento, meu pai, é, faz o milagre, Senhor, faz, meu Deus, agora, é, neste momento, meu pai, é, pelo toque das tuas mãos, confirma, Senhor, confirma, meu pai, é, tira, meu Deus, todo o mal, ó, tira, Senhor, toda a tristeza, toda a solidão, ó, toda a angústia, meu pai, é, que estava no coração desta pessoa, é, tira, meu pai, é, meu Deus, é uma batalha, é, que será vencida agora, é, pelo poder da tua palavra, é, a tua palavra é fiel, ó, a tua palavra é fiel, ó, a tua palavra é verdade, a tua palavra, é, é, escudo, meu pai, é, a tua palavra é broquel, ó, ó, meu pai, é, como diz o salmista, a tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração, ó, para eu não pecar contra ti, é, ó, meu Deus, que coisa tremenda, é, é, é saber, que o teu povo, meu pai, é, está com o seu coração aberto, está, meu pai, é, necessitando muito, meu Deus, de uma resposta vinda do Senhor, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor é Deus, que atende, é, eu creio, que o Senhor é Deus, que faz, é, eu creio, que o Senhor é Deus, meu pai, é, que quebra todo embaraço do inimigo, que trabalha, meu pai, é, em prol da vida de cada um, ó, meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar as tuas mãos estendidas, é lindo contemplar, meu pai, é, o Senhor livrando nas estradas, nas rodovias, meu pai, é, nos espaços aéreos, Senhor, ó, meu pai, traz o livramento, pra cada um que clama, pra cada um que pede, meu pai, é, pra cada um que invoca, Senhor, invoca, meu Deus, de coração aberto, estão clamando de coração aberto, estão pedindo de coração aberto, estão invocando de coração aberto, meu Deus, clama, a mim, Senhor, é o Senhor que nos ensina, a oração, meu pai, é, e é por isso que aqui estamos, não nos cansamos de orar, a oração nos traz paes, a oração nos traz alegria, a oração nos traz, paes, o refrigério de cada dia, meu pai, é, é a oração, Senhor, é a oração, meu pai, é, meu Deus, queremos, ó, meu pai, é, meu Deus, viver, Senhor, diante, meu pai, é, da oração, ó, a oração, meu pai, é, é atendida, Senhor, e é por intermédio da oração, ó, a oração, Senhor, arranca, meu Deus, a força do inimigo, a oração, arranca, meu pai, é, as forças malignas, venha, meu Deus, conceder, esta benção gigantesca, meu pai, é, pra vida de cada um que está clamando, pra vida de cada um que está suplicando, meu Deus, é lindo, meu pai, é, contemplar o teu povo, pela oração, Senhor, vencendo, meu pai, é, as artimanhas do maligno, ó, meu pai, é, renova as forças do que ora, é, renova as forças do que chora, é, renova, meu pai, é, as forças do cansado, do fadigado, meu pai, é, do desesperado, Senhor, ô, meu Deus, é lindo contemplar, as tuas mãos estendidas, é, é lindo contemplar, meu pai, é, o teu braço forte, trazendo resposta para aqueles que estão necessitando, meu pai, é, da cura, Senhor, cura o câncer de mama, é, dá o livramento, meu pai, é, esta pessoa, meu Deus, dá o livramento, Senhor, esse espírito de morte, é, que acompanha a vida desta pessoa, é, dá o livramento, Senhor, repreendendo esse espírito de morte, é, meu Deus, que acompanha, é, esta família, é, que acompanha este homem, é, que acompanha esta mulher, meu pai, é, vai caindo por terra, é, vai jogando por terra, meu Deus, agora, é, vai trabalhando, Senhor, de dentro para fora, é, trabalha, meu pai, é, é, trabalha no sentimento, é, trabalha na casa, é, trabalha no lar, meu pai, é, trabalha no meio da família, é, trabalha, Senhor, nós cremos, meu pai, é, no teu trabalhar neste momento, é, nós cremos, Senhor, que é por intermédio da oração, é, que é por intermédio do clamor, o clamor de um justo, meu pai, é, pode muito em seus efeitos, move as tuas mãos agora, é, move as tuas mãos poderosa, meu pai, é, move as tuas mãos divinas, é, move, Deus de poder, Deus de graça, é, Deus de maravilha, é, Deus que responde, é, a oração do aflito, é, responde, meu Deus, responde, Senhor, o nosso clamor de cada dia, é, meu Deus, nós estamos aqui, é, necessitando muito, Senhor, é, da tua palavra, é, é, do teus cuidados, Senhor, cuida de nós, meu pai, é, cuida, meu Deus, das crianças, cuida, meu pai, dos órfãos, cuida, meu Deus, dos aflitos, cuida, Senhor, traz, ó, meu pai, é, por intermédio da oração, ó, se o Senhor, meu pai, é, estender as tuas mãos, Deus, o mal vai cair por terra, e o teu nome será glorificado, ó, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, através da oração, Senhor, através da intercessão, meu pai, é, o Senhor vai dar, meu pai, é, uma resposta gigantesca, para as nossas vidas, meu pai, é, o Senhor vai dar, meu pai, é, uma resposta do céu, ó, o Senhor vai colocar, meu pai, é, as tuas mãos poderosas, coloca mesmo, Senhor, diante deste povo, meu pai, é, as tuas portas vão se abrindo, diante deste povo, meu pai, é, vai acontecendo, milagres extraordinários, ó, diante dos aflitos, o Senhor vai estendendo, ó, as tuas mãos poderosas, meu pai, é, para confirmar esta benção, confirma a benção agora, é, confirma, meu pai, é, a benção da salvação, ó, a benção da libertação, ó, a benção da transformação, ó, confirma, meu pai, é, esta grande benção, Senhor, para a vida de cada um que ora, é, para a vida de cada um que clama, é, para a vida de cada um que invoca, meu pai, é, meu Deus, peleja mesmo, pelas nossas vidas, meu pai, é, como diz a tua palavra, é, nesta peleja não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós, peleja, meu Deus, por cada um, ó, peleja por cada família, é, peleja, meu pai, é, por cada jovem, por cada senhor, por cada senhora, é, que está orando, meu pai, é, que está clamando, cheio de fé, ó, meu Deus, esta oração, ó, é uma oração que é ouvida, é, é uma oração que é atendida, é, é uma oração que é, meu pai, é, neste momento, meu pai, é, ó, meu Deus, o Senhor, estende as tuas mãos agora, é, é, e decreta o teu grande milagre, é, decreta a tua grande cura, meu pai, é, decreta a tua salvação, ó, e a tua libertação, ó, meu Deus, nós estamos orando por aqueles que estão doentes, é, nós estamos orando por aqueles que estão, meu pai, é, desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, a última palavra, meu pai, é, meu Deus, não vem do homem, é, ela vem do Senhor, e eu já posso contemplar, meu pai, é, pelos olhos da fé, o Senhor trazendo, o Senhor atendendo, o Senhor livrando, o Senhor concedendo, meu pai, é, esta grande bênção, para a vida de cada um, meu pai, é, ó, Deus de poder, faz mesmo, Senhor, as tuas maravilhas acontecer, e é, por intermédio da oração, ó, é, por intermédio da intercessão, ó, é, por intermédio, meu pai, é, do clamor, meu Deus, que nós estamos apresentando a ti agora, é, meu Deus, quantas vidas aflitas e desesperadas, meu pai, é, é, meu Deus, clamando por ti, é, clamamos a ti, Senhor, invocamos o teu nome, é, enquanto está perto, meu Deus, as tuas maravilhas, fará, Senhor, algo novo acontecer, é, a cada dia, meu pai, é, a cada momento, meu Deus, ó, Senhor Jesus, venha confirmar, meu pai, é, a bênção da cura, é, a bênção da salvação, ó, a bênção da libertação, ó, a bênção da transformação, ó, venha, meu Deus, confirmar o livramento para esta pessoa, é, que está no centro cirúrgico, meu pai, é, neste momento, meu Deus, passando por uma tomografia, passando, Senhor, até mesmo, ó, por uma cirurgia no cérebro, passando por uma cirurgia do coração, ó, passando por uma cirurgia, meu pai, é, meu Deus, o Senhor, é Deus que dá salvação, ó, o Senhor é Deus que dá libertação, ó, o Senhor é Deus que dá cura, é, o Senhor é Deus que faz, meu pai, é, uma transformação, ó, extraordinária, é, na vida daquele que ora, é, na vida daquele que clama, é, na vida daqueles que estão na fé orando, ó, venha confirmar a tua bênção, venha confirmar o teu milagre, é, venha confirmar, meu pai, é, na vida de cada um que ora, é, na vida de cada um que clama, é, na vida de cada um que implora, meu pai, é, ô, meu Deus, é muita gente orando, Senhor, é muita gente clamando, ó, meu Deus, na oração do encontro contigo, ó, nós cremos, meu pai, é, na misericórdia do Senhor, nós cremos, meu pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, coisas extraordinárias, é, acontecer da noite para o dia, é, faz mesmo, Senhor, meu Deus, a tua palavra que nos dias, meu Deus, que tudo, Senhor, que nós pedimos, o Senhor nos concede, é, concede esta bênção, concede este milagre, é, concede a salvação, ó, e a cura para cada um agora, meu pai, é, que está orando, cheio de fé, é o que eu te peço agora, é, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, mais um dia da oração, a oração, a oração que move, as mãos de Deus, seja, agraciada agora, pelo poder de Deus, seja, transformada agora, pelo poder da oração, lembre-se, a oração de um justo, pode muito, em seus efeitos, compartilhe, compartilhe agora mesmo, esta oração, envia os teus amigos, envia os teus conhecidos, porque eu tenho certeza que a mão do Mestre já está estendida para te abençoar, nada e ninguém poderá impedir, ei, é Deus trabalhando através do seu clamor, recebe o livramento de Deus, se inscreve no canal, você que deseja ser meu filho na fé, corre lá no Instagram, agora mesmo, corre lá no Instagram, envia o seu pedido de oração, porque eu quero te adotar como meu filho na fé, olha quantos filhos na fé eu já tenho, hein, estou orando por vocês, hein, estou intercedendo por você, pastor, mas eu estou longe, mas o meu Deus está perto, meu irmão, a oração, ela não tem distância, não, 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 o Deus de perto é o Deus de longe, o Deus que está aqui, é o Deus que está aí também com você, tá bom? Deus abençoe sua vida, compartilhe, não saia daí não, porque daqui a pouquinho mais oração e Deus trazendo resposta para a sua vida.